Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e te trazendo mais um vídeo de reação pra vocês. Beleza? Adoro! Desenho de crente, a maior fábrica de ateus que existe. Bom, é do Enguique, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E mano, foi um outro vídeo que vocês me pediram pra um caramba pra assistir desse rapaz aqui, que eu conheci há pouco tempo, né? E mano, enfim, me interligou, porque eu já vi animações animadas, já vi animações de desenhos cristãos no caso, inclusive passava até na Record na época que eu era da Universal. E assim, embora tenha animação ali bonitinha e tal, mas a gente realmente tem que tomar cuidado com algumas coisas que podem não estar conforme a palavra, né? De qualquer forma, eu vou ver aqui, porque tá aparecendo uma animação aqui que eu não lembro de ter visto. Isso daqui, pelo menos, eu não me lembro desse formato dessa animação aqui da Thumbnail, pelo menos ele colocou aqui um negócio meio zoado aqui, não sei que personagem é essa. Mas eu vou ver agora com vocês e entender porque que desenho de crente é a maior fábrica de ateus que existe. Bora ver essa parada aqui. Beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou nova no canal. Sejam muito bem-vindos. Ai, que delícia! Raiders, a poderosa Black Shark está aqui. Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita para andar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guá! Alexandre Maria! Pedro, que brinquedo é esse? É o Spalok, o guerreiro mágico. Quem gosta de magia? Jeová ou Satanás? Torne-se amigo de Jeová é um conjunto de animações que tem viralizado, por conta de uns ensinamentos que pode ser considerado como apocalípticos. Em meio a algumas dicas muito boas, como por exemplo, não seja babaca com seu amiguinho, divida seus brinquedos, não derrube nenhuma idosa. Tem ensinamentos que só vão gerar uma coisa na cabeça da juventude. Traumas. E relaxa que nesse vídeo terão exemplos de como fazer o seu filho ter uma crise de meia-edade antes dos 10 anos. Existe uma parte do mundo crente que insiste em ler a Bíblia de ponta cabeça e extrai o mais puro suco da religiosidade. Fazem questão de criar um conteúdo em massa, convertendo o maior número de pessoas possíveis para o ateísmo. Afinal, 4 horas de videogame na cabeça de um pimpolho equivale a usar todo o lote de suplemento do Cariano e White. Ah, mas por que eu ouviria um ateuzinho como você? É aí que você se engana, abençoado. Eu sou um cristão desigrejado que lê a Bíblia todos os dias e tem um bom relacionamento com Deus. Infelizmente. Ó, esse negócio de desigrejado, eu entendi o que ele quis dizer, até porque também eu estou nessa situação. Eu não permaneço, eu não pertenço, melhor dizendo, a nenhuma denominação, assim como eu pertenci por mais de 16 anos aí na Universal. Cheguei a ser obreiro lá. Enfim, a galera, a maioria aí meio que já conhece a minha história aí com a Universal, né? Só que eu também, assim como ele, eu estou nessa situação, eu estou fora de denominação. Mas eu não digo que sou desigrejado porque eu entendo porque que usam esse termo, né? Porque, querendo ou não, a palavra igreja hoje, ela está deturbada porque não tem nada a ver com aquilo que a palavra ensina. A Bíblia, pelo menos que a gente, quando a gente observa ali, a gente vê que igreja não é construção, parede, coisa humana. Não, a igreja é o corpo de Cristo formada por pessoas ali que creem nele, né? Então, eu posso estar aqui e você está aí, você crê em Cristo, nós somos uma igreja, nós formamos a igreja. Assim como todas as outras pessoas que creem em Cristo como salvador e reconhecem-se como pecadores. Isso daí, para mim, que é igreja. Mas eu entendo quando alguém usa esse termo desigrejado porque é meio que mais fácil de fazer outras pessoas que, de repente, não entendam esse termo que eu acabei de falar, consigam ter uma melhor compreensão. Ah, eu sou desigrejado. Ou seja, eu não participo de nenhuma igreja de pedra feita por mãos humanas, tá ligado? E é isso. Mas eu creio em Cristo, eu ainda congrego, sim, com os irmãos, mas é em casa. No caso, eu venho, às vezes, vou, no caso, na casa dos irmãos e tal, a gente tem comunhão. Enfim, é isso. Igreja é isso. Não tem, tipo, um nome. É Igreja Universal, é Batista, é Assembleia. Tipo, nomes que o homem inventou e, enfim. E qual que é a certa dessas aí? Eu já digo, nenhuma. Qualquer coisa que vai separar ali, de certa forma, os cristãos já caem naquela parada lá que a Bíblia mesmo ensina, né? Sobre dissensões, né? E o que mais tem no meio cristão, infelizmente, por causa das denominações, é dissensão, né? Diversas pessoas com pensamentos diferentes, embora todos digam que creem em Jesus, mas só porque um discordou do outro, pronto. Ah, eu discordei de você porque o Moisés usava sandália preta e eu acho que ele usava sandália preta. Então, eu vou fazer uma igreja aqui da sandálias de Moisés pretinha. Aí o outro, não, mas eu não concordo que era preta. Era marrom. Então, eu vou fazer sandálias de Moisés marronzinho. É basicamente isso, tá ligado? Se tornou uma coisa ridícula até essa questão de denominação. Mas, já falei pra caraca, bora continuar aqui. Infelizmente, eu tenho um monte de defeitos que, entre eles, estão tirar sarro de tudo, usar demasiada ironia, pegar mulher casada de amigos e falar palavrones. Tá, é óbvio que eu tô zoando. Eu nem uso tanta ironia, assim. Se você for ateu ou cristão, vai adorar ver o circo pegar fogo, então já me segue e comenta cada brezinha preta. E eu vou, sim, fazer uma crítica pesada e bem embasada sobre o mundo religioso com base em uma simples animação. É sério, tem muitas coisas erradas nesses curtas. Porque quando envolve pequenos seres humanos, nós temos que ter muito cuidado ao ensinar certos conceitos que podem destruir a saúde mental e te transformar no galo de luz. Quem nunca ouviu uma história de alguém que perdeu o seu brinquedo, como, por exemplo, cartas do Yu-Gi-Oh, porque um parente religioso ouviu na Record que era coisa do demônio. É sério, coloca aqui nos comentários. O desenho da Carol tinha duas mães. A Carol disse que elas casaram. E a professora falou que o que importa é que elas se amem e sejam felizes. Mas o que importa é que o Jeová pensa. Por isso que a gente prega pra elas. Então, o que você pode falar pra Carol? Que tal? Esquisita, esquizofrânica, cadelante, feia, leixada, lombada, trompelada, bula, idiota, cachola, cadela, presidiário, pedido, autarca, filha da... Ótimo! Que isso? Vamos ensaiar? É algo tão bizarro que essa pessoa vai lembrar com detalhes. Cara, eu lembro até hoje, cara. Isso daí eu lembro com perfeição. Quando eu era pequeno, eu tinha um boneco de um anime chamado Samurais Orioles. Mas eu não sei pronunciar esse nome até hoje, tá ligado? É Orioles, Orioles, enfim. Eles eram tipo os Cavaleiros do Zodíaco, mas só que era um outro anime com esse nome aí, tá ligado? Que também eram uns caras que usavam armaduras. E a armadura deles ali era meio que, como é que eu posso falar, inspirado até naquelas armaduras de japoneses, no caso da... Enfim, aquela que tem aquela máscara assim, feia e tal, mas que tem uns chifres e tal. Enfim, eu acho que é Shogun, se eu não me engano, um dos guerreiros ali. Então assim, só porque o personagem, eu tinha um boneco desse que era desse tipo que tirava a armadura do boneco, enfim. E era uma parada maneira e tal, da época era a febre, né? Eu vendia Cavaleiro do Zodíaco então, eu já tive vários bonecos do Cavaleiro do Zodíaco, principalmente os de ouro, tá ligado? E também teve desse boneco aí do Samurai Orioles, o meu preferido é o do vermelho. Geralmente eu gostava mais dos personagens de cor vermelha, no caso. E aí eu tinha esse boneco aí e eu lembro que eu... Cara, eu lembro até hoje, eu era criança, cara. Minha mãe me levava pra Universal, ela é da Universal até hoje, nada contra. Amo muito a minha mãe e tal, ela tá lá, ok. Ela me levava também, quando eu era pequeno, antes de eu, de fato, ir por conta própria, por vontade própria, por assim dizer. E eu levei esse boneco. E mano, o que teve de obreira falando, olha esse daí que ele tá na mão dele, eu não sei o que, tem que tomar cuidado. Olha só esse chifre, coisa do diabo, que não sei o que. Tipo, eu ouvi tudo, fiz gente, como assim? Eu não sei como é que eu não virei ateu, cara, você não sabe? Eu não sei como é que eu virei ateu, mano. De fato, tem muita coisa, mano, que tipo, cara, se você ficar botando tudo na ponta do lápis mesmo, que é do diabo, então você tem que sair do planeta Terra, meu irmão. Literalmente falando. Porque até o próprio dinheiro que você usa, né, o cliente habitualado do caralho, tem coisas ali subliminares até de ocultismo, de maçonaria também, enfim, tem um negócio de olho também, já apareceu. Até na nota de dólares também e tal, então você não pode usar dólar nunca. Acho que na nota de um dólar, se eu não me engano, tem uma parada dessa também. Mas, se eu não me engano, tem nas notas, eu não sei se estão em todas ou em alguma nota, ou de 100, eu não lembro agora, tem uma parada oculta ali, ou seja, você não pode usar dinheiro então. E também você tem que sair do planeta porque os próprios meses, né, que tem no ano todo, são baseados em deuses, não sei se gregos ou romanos, sei lá, mas são nomes de deuses, tá ligado? Porque não tem nada a ver com cristianismo. Então, se você for colocar tudo, literal, na ponta do lápis, você vai ter que sair do planeta. Vai pra Marte, vai pra Júpiter, vai pra Plutão, vai pra... Então, assim, mano, não dá pra colocar tudo. Eu acho que tem uma passagem assim na Bíblia também, não sobre isso exatamente, mas eu acho que eu aposto do Paulo, que seria necessário a gente sair do mundo. Ele não tá falando pra gente se misturar com os devassos, pra fazer as coisas que eles fazem. Não, de fato, não devemos fazer o que eles fazem, sendo que a gente também não pode desprezar essas pessoas, cara. Só porque eu tenho um amigo ou amiga que não é cristão, não quer dizer que eu não posso ser amigo dela, né? Poxa, tem que ser uma boa pessoa, pelo menos pra aquela pessoa ali, mesmo que eu não vá levar ali a palavra, por assim dizer. Até porque eu já ouvi dizer que a melhor pregação é aquela que você faz com a sua atitude, de certa forma, né? Então, assim, às vezes não precisa falar nada, só as atitudes, às vezes, vão fazer a pessoa te observar, entendeu? Então, pô, quer dizer, só porque a pessoa não é minha amiga, perdão, que não é cristã, eu não posso ser amiga dela, como eu já ouvi, inclusive, na Universal, o Didi Macedo lá, uma vez falando que se a pessoa não for da Universal, mesmo que seja pai ou mãe, você tem que cortar laço com esse tipo de pessoa. Eu falei, que merda é essa? Eu já tava fora, eu ouvi isso, tá ligado? Eu ouvi isso daí, em algum lugar, alguém me passou isso daí, eu não lembro agora, mas eu ouvi ele falando isso, tá ligado? Você, tipo, não é da Universal, mesmo que não seja seu pai, mesmo que seja seu pai e sua mãe, corta laço, não tenha amizade com pessoas que não são da mesma fé que você. A gente sempre usa esse termo, tá ligado? Não é da mesma fé, então sai de perto. Cara, ele não é bem assim, mano. Se fosse assim, Jesus não teria ganhado ninguém, não teria ganhado ninguém, não teria evangelizado ninguém. Ele tava ali perto dos publicanos, justamente pra ganhar eles, pra Jesus. O apóstolo Paulo fez a mesma coisa, os discípulos todos fizeram a mesma coisa, sem, é claro, fazer o que os incrédulos faziam, óbvio, não tava fazendo ali coisas erradas igual eles faziam, mas tava ali perto deles pra poder levar a palavra, pra poder cuidar, pra mostrar que tava ali se precisasse e tal, sem condenar com palavras, tipo, ah, porque olha, você é assim assado, tu vai descer e vai descer e ele já tinha, entendeu? Ou dá ou desce. Então, é, enfim, cara, quando a gente vê esse tipo de coisa, eu até entendo que tem gente que acaba meio que falando mal, né, de nós que estamos, por assim dizer, porque tem uns que exageram, cara, né, então, ou seja, você não pode ver televisão, ah, por quê? Porque é pecado, tá bom, onde tá escrito isso na Bíblia, entendeu? É, enfim, vamos continuar aqui. ...desse acontecimento, sendo que ela nem lembra o que ela comeu ontem no almoço. Tudo por conta de uma religiosidade tão burra e mal embasada que nem base bíblica tem. Criando, assim, um potencial ateu todinho ou um cristão que abomina a religiosidade e falsas doutrinas. E sabe quem é exatamente assim? Começando pelo vídeo que mais viralizou das animações dos testemunhos de Jeová. Se você for a pessoa mais cristã do mundo, braça o direito de Jesus. É impossível você achar isso certo. Porque se você acha isso certo, é capaz do diabo estar do seu lado com um bloco de notas pra aprender um pouco sobre maldade com você. Onde que um brinquedo genérico do Gandalf pode fazer algum mal pra um pequeno mancebo? E o pior é a mãe, que lembra muito a da Coraline, e isso não é um bom sinal. Fazendo chantagem emocional com uma criança, usando um trecho da Bíblia que nem sequer corrobora com o argumento dela. Pedro, quem gosta de magia? Jeová ou Satanás? Satanás. Isso, magia do mal. Por isso que Jeová não gosta. Você quer mesmo brincar com uma coisa que Jeová não gosta? E se você desobedecer a Jeová e brincar com coisas que ele não gosta, acha que ele vai ficar contente ou triste? Triste. É? Você quer que ele fique triste? Não. Não quero que Jeová fique triste comigo. Cara, mano, isso é sério mesmo, mano. E essa animação é séria. Isso é verdade mesmo? Não é meme, não? Cara, tu acha que Deus vai estar preocupado com a merda de desenho que a gente vê ou com o bonequinho que a gente compra, cara? Ai, Deus do céu. Eu quase namorei com uma menina que é testemunho de Jeová. Pelo visto isso aqui é uma animação pelo que eu entendi de testemunho de Jeová. Eu quase namorei com uma menina assim no colégio, antes da minha esposa, né? Minha esposa não foi a primeira pessoa que eu beijei, mas é a primeira pessoa que eu namorei, noivei, casei, enfim, tem até hoje. E assim, antes dela teve essa menina que estudou comigo e tal. Ela viu alguma beleza em mim, não sei aonde, mas enfim. E graças a Deus ela ainda não foi pra frente, né? Eu também meio que, né? Enfim, embora eu tenha dado os beijinhos nela e tal, mas só foi isso e acabou, tá ligado? E ela tinha uma filha, inclusive na época ela tinha 8 anos de idade. E mano, eu lembro que ela sempre falava, não, porque não pode doar sangue pra ela, porque mesmo que ela esteja morrendo, não pode doar sangue. Mas por quê? Não, porque na Bíblia fala que a gente não pode comer carne. Ou não pode comer sangue, perdão. Ela falou, ué, mas fala de comer o sangue, não fala de doação de sangue, né? Se fosse assim, nem Jesus não tinha dado o sangue dele por nós pra nos purificar dos pecados, né? Ah, mas não é a mesma coisa! Ela falou pra mim, tá ligado? Ela não pode também comemorar aniversário, ou seja, a filha dela tinha na época 8 anos, hoje nem lembro quantos anos ela deve ter, sei lá. Vamos botar aí que já deve ter os seus 17 anos, tem tempo já. Foi em 2007, no caso, né, que eu tinha parado de estudar e eu voltei. Eu tinha parado no último ano, inclusive, né? Aí eu voltei depois de 2 anos de ter parado e terminei em 2007. Então, 2007 pra cá, enfim, não vou fazer as contas não porque eu sou péssimo. Não vou botar aparecendo aí. Então assim, já tem tempo já, né? E a filha dela, na época, não teve nenhuma festa de aniversário, tá ligado? Porque até onde eu sei, a mãe dela era da Testemunha de Ovar. E com certeza, provavelmente, tinha esses pensamentos também. É como eu tô vendo aqui agora, que é uma coisa ridícula, tá ligado? Onde você acha que Deus vai se preocupar com desenho, com boneco, ou com alguma coisa que um ser humano vai fazer. Tu acha que, ah, não, Deus vai ficar triste se você ver um desenho que tem um boneco, tem um personagem que tem um chifre. Ah, que ele solta magia, que é o Harry Potter. Ah, ele vai ficar tão triste. É sério. Tu acha que Deus vai se preocupar? Ele vai, mano, vai deixar de manter o universo? Ele tá mantendo tudo, os átomos, os prós, tudo num lugar, tudo certinho. Ele vai deixar tudo isso de lado, porque o Joãozinho, de 4 anos de idade, tá vendo um desenho do Gandalf, ou sei lá o quê, que ele tá ali na mão, parece um mago, não sei. Ah, não, olha só, o Joãozinho, ele tá vendo. Eu vou deixar o sol, eu vou deixar de fazer o sol funcionar aqui, e eu vou ver o que essa criança tá vendo aqui, gente. Pô, tu acha que ele vai fazer isso, cara? Pelo amor de Deus, mano. Olha, eu vou te contar, cara. Eu também não quero que já vá ficar triste com você. O que eu falo pra essa merda é uma... Então, o que você vai fazer com esse brinquedo? Vai jogar fora. Agora responde pra mim, esse brinquedo realmente tem magia? Porque se tiver, eu também concordo que voodoo é pra Jacu. Ah, mas o brinquedo é coisa do mundo. Esse é o argumento mais chola que eu já vi no meio evangélico, porque usufruir do mundo não significa se entregar pro mundo. Entende que existe uma diferença, Audrey Candela High? Exemplo, eu uso dinheiro pra viver, mas em nenhum momento ele estará preenchendo o meu coração, mas sim no meu bolso, fazendo o seu papel como ferramenta. Falei bonito, né? Nem parece que eu coloco pizza no ketchup. Se você não quer nada que seja doendo, vai viver... Ué, qual o problema de eu botar... Não, peraí. Botar pizza no ketchup? Não, aí é realmente, você tem problema. Eu ia falar ketchup na pizza. Eu coloco ketchup na pizza, mas você mergulha e quer a pizza... Enfim. Vou fazer isso também. Como veio ao mundo, no meio da Amazônia, dando bom dia pras árvores. No final, o garoto não vai assistir o filme que ele queria com os amigos. É, foi meu amigo que me deu. Mãe, meus amigos vão ver o filme. Posso ir também? Ah, seu amigo te deu? Ih, rapaz. E teve que jogar o brinquedo que ganhou do amigo no lixo. Depois eu te conto o que vai acontecer com esse garoto na fase adulta. E envolve um ser humano, 1.200 quilômetros de distância e uma igreja. Por falar em amigos, quando se trata de testemunho de Jeová, eu descobri através dessas animações uma coisa que me fez pensar. Será que eles conhecem aquele cara lá que eu amo? Aquele que toda a Bíblia aponta pra ele? Supostamente apareceu até na torrada de pão com o tal de Jesus? Um dos curtas ensina que você deve ter amizade somente com testemunhas de Jeová. E eu não tô zoando, olha isso. Eu só queria ter umas amigas da minha idade. Jeová quer que a gente tenha amigos. Mas o que a gente sempre tem que pensar é quem deve ser meu amigo? Agora eu entendi! E como a gente sabe se alguém pode ser um bom amigo? Se eles me ajudarem a ser amiga de Jeová. Quê? Eu não vou entrar no clube. Que bom, filha. Estamos muito orgulhosos de você, Sofia. Detalhe, a menina não pode ir na excursão da escola se divertir. Ir pro Hopi Hari ou Wet No Wild sentir a água azul escura. E quem tinha pelos motivos errados. Temos que escolher bem nossas amizades? É óbvio. Mas é sério que o seu parâmetro pra isso é se uma pessoa é da mesma religião que você? Quantas coisas tenebrosas são feitas por pessoas que se dizem religiosas? Eu já conheci várias que não faltavam a um culto de fim de semana. Mas na segunda-feira colocavam os filhotes de gato em uma sacola, olhavam pra um rio e dizia Isso tem nome, começa com S. Se você não sabe o que eu tô falando, fica até o fim do vídeo. Sem contar que Jesus quando esteve na terra não andou com religiosos, os conhecidos como fariseus. Ele andou com os pecadores pra que seu exemplo e seus ensinamentos os trouxessem pra ele. Porque caso você não saiba, pra muita gente a única bíblia que elas vão ler será a forma que você conduz a sua vida. Falei bonito de não. Nossa. Mais uma e eu posso pedir música no Fantástico. Mas não. Pra que trazer seus amigos pra Deus através do seu exemplo de vida quando você pode ensinar crianças a pregar domingo de manhã atrapalhando quem somente tem esse dia da semana pra descansar porque trabalha de segunda a sábado. Inclusive a criança deve estar super feliz batendo de porta em porta no sol quente pra explicar que não existe inferno e que se você juntar a eles, você vai viver em um paraíso com tigres e leões veganos. Só que começa a ficar suspeito quando você descobre que não pode comemorar o seu aniversário nem o Natal, nem o Ano Novo nem sequer fazer alguns procedimentos médicos que podem salvar a sua vida como hemodiálise, cirurgia, transplante e transfusão de sangue. Entende? Tudo que tem a ver com sangue, em outras palavras tudo que tiver a ver com sangue ali você não pode fazer, no caso, no quesito procedimentos médicos, mas também todas as comemorações. Eu falei aqui do aniversário, mas como ele confirmou realmente você não pode comemorar nem Páscoa nem Natal, entendeu? Mano, você não pode fazer nada, tá ligado? Assim, ah Alexandre, então você comemora Natal? Você comemora Novo? Você comemora Páscoa? Não, eu não comemoro nada disso mas não é porque eu acho que é errado fazer isso. Eu só não faço isso porque eu não quero simplesmente porque eu entendo que Páscoa e Natal pelo menos isso que a gente vê no nosso mundo aqui da forma que é passado de fato não tem nada a ver com a Bíblia mas não quer dizer que eu não posso dar um presente para o meu filho no Natal como eu fiz, tá ligado? No ano novo, no aniversário do meu filho pô, a gente faz um esforço para fazer um bolo aqui ou então comprar um bolo aqueles bolinhos temáticos que ele gosta de carro geralmente guarda mais carro tal, enfim pô, eu não posso fazer isso para o meu filho eu não posso dar um presente para a minha esposa no dia do aniversário ela não pode não dar um presente, tá ligado? Eu não posso dar um presente para eles no Natal no ano novo eu não posso dar um ovo de Páscoa só porque ah, eu sei que essa Páscoa do mundo aqui realmente não tem nada a ver com a Bíblia tá ligado? porque onde não tem nada a ver um ovo de Páscoa com a Páscoa que a Bíblia prega tá ligado? não tem nada a ver de fato mas não quer dizer que eu não posso comer nenhum chocolate não quer dizer que eu tenho que ah, não só posso comer peixe não sei, mano na santa não posso comer carne não sei o que mano até a própria palavra também fala disso de pessoas que ficam tentando proibir do que comer do que vestir do que falar mano, até a própria palavra vai contra isso daí de pessoas que ficam tentando botar limites em outras com um pretexto de religiosidade tá ligado? isso é uma coisa ridícula realmente é do texto de Jeová nada contra as pessoas no caso que infelizmente estão nessa seita porque essa porcaria é uma seita mas ao mesmo tempo tem que falar eu acabo falando mal disso daí não pelas pessoas membros que estão lá em cautas igual essa essa menina que eu quase namorei mas falo mais da cúpula tá ligado? aqueles que estão lá na cabeça que sabem que isso é mentira e muitas das vezes usam isso daí até pra poder aterrorizar a menina também falava a mesma coisa também não, porque só só os testemunhos de Jeová vão ser salvos quem não for não vai mano enfim cara é muita deixa eu ficar quieto vamos lá como interpretar como interpretar mal a bíblia pode ser uma parada mais séria do que você imagina se o filho desse casal precisasse fazer diálise sabe o que aconteceria né? iria conhecer Jesus mais cedo um dos curtas fala sobre o porquê eles não comemoram o aniversário os dois únicos argumentos bíblicos são ah mas duas figuras ruins comemoraram seu aniversário então não pode sendo que eu poderia usar esse argumento pra qualquer coisa que eles fizessem tá proibido tomar chá porque essas pessoas ruins tomavam tá proibido dançar tá proibido sei lá sentar e o segundo argumento é que Jesus não comemorava o próprio aniversário pois não tem nenhuma passagem que dizia isso mas pra que raios essa informação estaria na bíblia então se não tiver escrito na bíblia que Jesus tomava banho ao invés de você pensar pô não tem razão pra colocarem essa informação na verdade o certo então seria pensar tá vendo Jesus é contra o banho em nenhum momento ele tomou banho é um raciocínio tão inteligente que daria inveja aos australopitecos isso sem falar da pressão psicológica em cima de jogar videogame o coitado do menino até sonha com isso ae nós sonhei de uma forma negativa né pelo visto Pedro ah não se fosse um ensinamento sobre moderar o tempo de tela seria super aceitável mas não simplesmente não pode jogar videogame porque é do mundo e supostamente Jeová não gosta a bíblia deles é tão atualizada que eu não duvido que tenha um não jogarás cup quando a filha vê um desenho de um casal de duas mães e em seguida vai buscar o conselho da pessoa mais importante da sua vida o que você acha que aconteceu? na verdade a pergunta seria o que você acha que Jesus responderia? primeiro tira primeiro a trave do seu olho então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão ou segundo sabe Sofia as pessoas podem mudar por isso que a gente prega para elas então o que você pode falar para a Carol? que tal falar do paraíso? ou então dos animais? ou da ressurreição? ótimo vamos ensaiar? imagina chegar na filha de pessoas que nasceram não héteros e falar isso qual é o resultado prático disso? ela acha que a garota vai chegar nas mães que ela ama falar sobre os animais veganos e como consequência eles vão arrumar um marido e virar testemunha de Jeová ou vai gerar uma tristeza imensa pois essa mulher se culpa a vida toda achando que Deus está triste com ela porque ela gosta genuinamente de outra mulher faça esse exercício de empatia tente você que é hétero como eu olhar para alguém do mesmo sexo e se imaginar tendo relações é bem ruim né? pois é basicamente isso que vocês fazem com eles no fim de acordo com eles tudo precisa ser sobre e para Jeová isso até parece ser bom na teoria mas somos seres humanos e necessitamos nos adaptar ao mundo de certa forma para sobreviver e não ter um surto e sair por aí impedando moda por exemplo se você for um advogado cristão só falar em Deus vai livrar o seu cliente da prisão? em um relacionamento você vai ter relações com o seu cônjuge pensando em Deus? se você for médico vai falar somente em Deus ao invés de prescrever um tratamento? por mais que seja ruim essa é a realidade do nosso planeta e privar o seu filho de ter experiências mínimas com o mundo é apenas uma maneira de criar um ser humano despreparado desfuncional e que vai sofrer muito mas muito bullying quando seu filho quiser apresentar a sua crença para um conhecido da faculdade ele vai ter como base o que de comparação? sendo que ele cresceu sem nenhuma informação sobre alguém da sua idade sem videogame brinquedo série filme sugar mommy convivência experiência e vocabulário é mais capaz dele ser convertido pela lábia do cara do mundo do que o contrário cara eu já cansei de ver principalmente não dizendo isso de forma que enfraqueça quem eu vou falar agora mas já vi isso acontecendo mais com mulher que a mulher tipo cresceu na igreja tá ligado desde criança e cresceu nesse esquema chega qualquer marmanja aí mano dando papo porque dentro da igreja que ela tá ou melhor a denominação eu não gosto nem de usar a palavra igreja para essas porcaria porque a igreja é um nome sagrado tá ligado então nessas denominações tipo ela vê alguém que ela não vê ninguém interessante dentro dessas drogas aí também porque são um bando de pessoas que foram meio que como é que eu posso falar treinadas por assim dizer ser daquela forma assim como ela chegou um maluco do mundo diferente mandando uma lábia que ela nunca tinha ouvido falar pronto já teve casos que eu ouvi dizer que a santinha do paoco que cresceu dentro de uma denominação desde criança ali até a sua fase adulta e achava que ia morrer ali dentro saiu eu tô passada chocada e foi pro cara tá ligado então assim tudo que ele tá falando aqui é o que eu penso também cara você não é proibido você não tem essa proibição na bíblia até com a questão de jogos também o que eu ia falar justamente isso até a própria palavra ensina sobre a questão da moderação cara é pra você ter noção tem gente que fala ah não porque bebida alcoólica é pecado não bebida alcoólica não é pecado ah Alexandre você bebe não eu não gosto de cerveja porque eu não gosto de cerveja não é porque ah não é pecado beber cerveja não eu não gosto eu já experimentei depois que saí do universal eu saí e experimentei não gostei o máximo de bebida alcoólica que eu posso dizer que eu gosto minimamente é vinho tá ligado e mesmo assim não tem uma garrafa na minha geladeira ali eu tô com vontade de comprar eu gosto de tomar um vinho de vez em quando mas meia taça tá ligado e quando tipo é meia taça de um em uma semana e olha lá as vezes duas em uma semana as vezes eu esqueço que tá na geladeira mas eu gosto de ter ali pra quando eu tiver afim igual eu tô agora tomar um golezinho e tal acabou mano a bíblia ensina sobre moderação não fala que você não pode nada tá ligado então assim é mano tem muita coisa que pô esse pessoal a forma que eles colocam acaba saindo como errado infelizmente acaba sendo mal visto por outras pessoas é claro que tipo ah não pô já que não tem problema então usar isso aqui com moderação então vou usar essa droga ilícita aqui poxa o nome já tá dizendo droga ilícita tu não vai ser idiota ao ponto de pegar o que eu tô falando agora e usar uma droga ilícita pelo amor de Deus né cara mas eu tô falando tipo de cerveja por exemplo né que é uma das coisas citadas na própria bíblia também como bebidas alcoólicas não cerveja mas bebidas alcoólicas mas especificamente o vinho né que tinha fermentação ali e tal então se tornava alcoólico não era nada de suco de uva como eu já ouvi falar também alguns pregadores falando sobre isso ah não aquele vinho que que Jesus transformou foi um suco de uva o puro suco da uva mano eu já ouvi um cara falando isso um pregador um pregador do evangelho falando sobre isso ele transformou num puro suco da uva então pô o que que ele fez ele tirou um tangue ali de uva e jogou pô que merda então os caras na época ficavam bêbados com tangue caraca fala sério né então assim é só pra dar veracidade naquilo que eles falam ah poxa não aquilo ali era um suco mas enfim não tem cabimento quando você vai vendo a palavra ali porque você vê que os caras eles se embriagavam e a embriaguez é condenado na bíblia de fato entendeu mas não você beber ali o álcool no caso que seja no caso da bíblia a gente vinha mais o vinho representado ali como álcool é bebida alcoólica melhor dizendo da mesma forma também a glutonaria tem muitas versões de bíblia que eu vi que não tinha a glutonaria mas tinha bebedice no caso lá naqueles frutos da carne em Gálatas e tem cristão aí meu irmão que come para um caramba tá ligado gigante de gordo porque come pra caramba sem controle e esquece que na bíblia do lado da embriaguez tem ali a glutonaria ou seja a pessoa é glutão o cara come sem controle não é pra glória de Deus é pra o desejo próprio dele pra ser saciado tá ligado então mano se a gente for igual esse pessoal botando tudo a ponta do lápis como eu falei e repito tem que sair do planeta terra meu irmão porque você tá no mundo você tem que se adaptar às coisas que estão aqui não se deixar levar pelas coisas erradas obviamente entendeu mas não quer dizer que você não possa comemorar um aniversário pelo amor de Deus você não pode doar sangue tá ligado não pode deixar seu filho participar de uma operação pra salvar a vida dele que isso cara também tem ensinamentos bons que nem todo crente tem esses defeitos pô se você me assistiu até aqui você é inteligente o suficiente pra entender isso mas só achei interessante pontuar e antes que eu me esqueça que? o que? tá falando vem a falar de blasfêmia pois em nenhum momento eu desrespeitei a Deus ou ao Evangelho então sossega aí crente da prisão qual é o resultado desses poucos assinamentos que são maçãs podres no meio de um balde de bananas simples sabe quando você deixa o seu cachorro preso em casa em um lugar muito pequeno daí você abre o seu portão 0,01% e ele voa pra fora achando que é um foguete da NASA é exatamente isso que vai acontecer com seu filho quando ele tiver um pouquinho de liberdade ele vai se entregar ao mundo de todas as formas possíveis porque ele nunca foi educado pra lidar com essa liberdade pronto, fantástico toca pra mim aquela do caramujo dançando eu tenho certeza que você conhece alguém assim talvez você seja esse alguém e se for eu te entendo eu já fui expulso de uma das 10 casas que eu morei de favor porque eu não queria ir pra igreja na época pois eu era ateu não acreditava em Deus hoje eu acredito porém eu não encho o saco de ninguém ai, aquela palavra era seita cuidado com as seitas que te manipulam e usam de muita tradição religiosa e pouco evangelho ou seja o que Deus realmente disse pode ser uma loucura o que eu vou dizer mas se as pessoas soubessem que muitas denominações cristãs entendem Z quando Deus disse claramente A talvez eles não tivessem tanto poder sobre a mente de muitos fiéis se eu fosse resumir esse vídeo em poucas palavras seria aprenda a usufruir da liberdade de forma inteligente eu tudo posso mas nem tudo convém não culpe Deus caso algum religioso tenha feito uma maldade com você essa pessoa responde erroneamente apenas por ela não pelo dito não deixe que nenhum ser humano ruim te impeça de conhecer a Deus e o seu infinito amor bom cara é isso basicamente o que ele falou aqui eu concordo com ele porque eu passei por essa realidade não estou dizendo que eu cresci na igreja não foi isso não cresci numa denominação que no caso a única denominação que eu frequentei foi a Universal mas isso foi a partir dos meus 14 anos ou seja eu era um adolescente cheio de sonhos e sonhos é uma coisa que eles sabem trabalhar em cima das pessoas que estão lá principalmente pessoas que são meio ganancioso como eu era ganancioso na época eu queria ter mundos e fundos eu queria ter carros importados mansões e tal porque era a propaganda que eles vendiam e o Evangelho passava longe quando tinha uma palavra que tinha o nome de Jesus muitas das vezes vinha acompanhado de agora da sua oferta porque senão ele não vai te abençoar então assim infelizmente eu passei por isso fiquei 16 anos numa seita e infelizmente acaba conseguindo angariar pessoas usando das falácias ali de forma completamente distorcida usando a palavra isso daí é uma coisa gravíssima o problema também são as pessoas que estão ali dentro como eu estava ali dentro e não tem não buscam aquele conhecimento e quando vinha pessoas de fora falando olha não é bem assim a gente interpretava que essa pessoa era do diabo tá ligado tipo mensageiro de satanás querendo desvirtuar gente dos caminhos do Edmacedo que na realidade era dos caminhos dele que de Jesus não era então assim quando eu lembro que tinha pessoas eu lembro de duas pelo menos até um rapaz que estudou comigo um amigo que estudou comigo chegou a falar de umas paradas pra mim que eu até cheguei a pensar mas meio que entrou por um ouvido e saiu pro outro aí depois aparecia um outro camarada também pontuando umas coisas também de onde eu estava mas também meio que entrou por um ouvido e saiu pro outro precisou acontecer meio que uma desgraça pra eu e minha esposa acordar tá ligado graças a Deus eu e ela saímos da Universal juntos tipo ela não ficou e eu saí e vice-versa graças a Deus isso não aconteceu então precisou acontecer uma parada pra gente finalmente acordar depois de no meu caso 16 anos e no caso da minha esposa 14 anos mas graças a Deus literalmente eu posso dizer isso graças a Deus nós acordamos entendeu pra isso entendemos que o evangelho não é nada daquilo que é ensinado ali porque infelizmente eles misturam muita coisa mundana muita coisa gananciosa né não digo nem gananciosa no quesito só dinheiro mas em qualquer coisa que você almeja tá ligado então você meio que acaba meio que transformando o desejo que você tem seja financeiro sentimental saúde seja lá o que for você acaba transformando aquilo ali no seu Deus infelizmente as pessoas que estão dentro dessas denominações como Universal por exemplo e testemunhos de Jeová acabam meio que endeusando ali as suas próprias crenças naquilo que eles acham que é certo ou errado se você fala que ah não isso daí o seu pensamento não é bem assim pronto ela te chama de endemoniado fala que você tá sendo usado pelo capeta e que não sei o que ela endeusa a própria ideia o próprio Deus mesmo passa longe o próprio Jesus Cristo que deveria ser o foco da atenção de fato acaba passando longe muitas das vezes é triste é triste falar isso mas realmente eu entendi esse texto aqui esse título melhor dizendo que acaba por causa de poucos não poucos infelizmente eu posso colocar na classe dos muitos mas também tem muitos que não são assim assim como eu no caso tem outras pessoas assim como Engui que pelo visto também não é desse jeito graças a Deus mas por causa de alguns outros acaba meio que atrapalhando o trabalho evangelístico de levar de fato o que é ou quem é o Senhor Jesus de fato é verdade então dá uma passada no canal do Enguique dá uma passada lá pra poder deixar o like pro cara também eu particularmente gostei desse vídeo dele aqui é bem engraçado a forma que ele conta e enfim já meio que me identifiquei até um pouco com ele porque nós somos iguais nessa parte nos pensamentos com relação a essa questão aqui então é isso bom gente eu vou ficando por aqui mas antes eu deixo o meu agradecimento a todos os membros do canal que tem apoiado o meu trabalho muito obrigado pela ajuda se não fosse por vocês e também por todos que estão aqui no canal não existiria canal então muito obrigado gente eu vou ficando por aqui mais uma vez eu vou deixar o link na descrição mas eu peço por favor pra vocês também deixarem o seu like caso não tenham deixado ainda tá bom se inscreva no canal ativa o sininho tá compartilha os meus vídeos aqui com seus amigos tá bom e deixe nos comentários o que vocês acharam aí desse tema eu particularmente achei legal vocês pediram pra eu assistir eu assisti e agora eu também quero ouvir a opinião de vocês nos comentários tá bom é isso vou ficando por aqui até a próxima e valeu e valeu